Como desenhar um olho realista que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo agora, tá? Te mostrar todo o passo a passo desde o esboço desse desenho até a arte final que você está vendo aqui, beleza? Se você é novo aqui no canal já se inscreve e se você também caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Bruno Gentes que tá nesse canal te ensino a desenhar. Nesse vídeo hoje eu vou te mostrar todo o passo a passo aqui pra desenhar um olho realista, beleza? Comenta aqui no final do vídeo o que você achou do conteúdo, se te agregou de alguma forma. Então é isso e bora pra cima sem enrolação. Vamos desenhar um olho realista que eu vou te mostrar agora então aqui nesse vídeo. E vamos começar com o esboço desse olho e depois a gente vai fazendo o sombreamento, beleza? Como é que a gente vai começar então? Pra começar a fazer esse esboço eu vou fazer primeiro a íris do olho, tá? Eu tô utilizando um grafite bem forte aqui pra que possa aparecer na câmera aqui no vídeo. Mas eu recomendo que você utilize um grafite HB pra você fazer o desenho, tá bom? Na criação do esboço. Bom, então vamos lá. Bom, eu comecei fazendo um semicírculo, tá? Fiz ele o mais fraco possível que eu consegui aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o restante do olho, tá? Isso aqui é o íris do olho. Aí eu vou desenhar o restante do olho. Porque ele vai vir mais ou menos aqui por cima, que é assim, ó. Você pode sempre virar a folha, tá? Do jeito que fica mais fácil pra você desenhar. Não tem problema nenhum. Eu só vou fazer ele menos comprido que eu levei lá adiante. Eu vou fazer ele até aqui, só. Fazer um olho mais curto. Aí aqui vem a... Eu me esqueci o nome dessa região do olho. Acho que se chama córnea. Não lembro. Aí aqui a córnea, que é aquela... Aquela parte do cantinho do olho, certo? Eu vou dar um zoom pra você enxergar melhor. Aqui é a córnea. E agora aqui continua a parte de baixo do olho. Essa parte inferior aqui, ó. Ela não é tão curva quanto a superior. Você vai perceber isso. Eu já vou te mostrar. Ó. Vou fazer assim. Ela não é tão curva. Essa aqui ela faz uma curva maior, ó. Faz uma curva maior, tá vendo? E essa aqui não. Essa aqui ela é mais reta. Ela possui uma leve curva. Mas ela é mais reta. Dessa forma aqui. Pra apagar essa linha que eu tinha feito. Pronto. Tá? Isso aqui é a criação, a construção do nosso esboço. Que a gente tá fazendo. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos colocar a pupila. Que é a região preta. Sabe a região que é preta dos olhos? A gente vai desenhar a pupila. Também vamos colocar a região de brilho. Ah, Bruno. O que que é esse brilho que você tá fazendo? É um negócio bem estranho assim mesmo, tá? Não precisa fazer exatamente igual o meu. Faz alguma coisa parecida com o que você tá vendo aqui. Tá? Não precisa ser igual. Não fica apegado a isso. Beleza? Então tá. Agora aqui. O que que a gente vai fazer? Vamos desenhar a pálpebra já desse olho. Tá? A pálpebra é uma linha também. Que a gente faz aqui, ó. Essa pálpebra é uma linha também. Acompanhe toda a parte de cima aqui, ó. Do olho. Eu já fiz aqui no canal, tá? Um desenho. Um desenho, não. Vários desenhos até. Eu ensinei como que você faz pra criar o olho. Como faz pra desenhar um olho de anime, tá? Que é esse vídeo. Que é essa imagem que você está vendo aí, ó. Eu já... Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Pra que você possa assistir, tá? E você também testar. É interessante o artista ele fazer mais de um estilo de desenho diferente, sabe? Isso aumenta, te ajuda a... A performar melhor nos desenhos. Porque você acaba trazendo um pouquinho do estilo de um desenho pro outro, sabe? Fica bem legal. Eu tô fazendo aqui uma segunda marca. Isso aqui é mais uma região de sombra, tá? Que eu tô definindo. Essa linha que eu tô fazendo aqui é uma região de sombra. Que eu vou fazer depois aqui do olho, tá? Essa aqui é a pálpebra, né? E por fim, o que que a gente vai colocar? Eu vou definir já onde é que vai ser os cílios inferior. Os cílios, tá? Ele não encosta no olho. O inferior, ele não encosta. Ele mantém uma distância leve, tá? Ele começa, por exemplo, aqui assim, ó. Tá vendo onde eu tô fazendo essa linha? Ele começa aqui. E ele é... Ele não tem também muitos fios. Ele tem menos fios. Aí aqui vem alguns cílios. Pequenos fios. Aqui no canto do olho, embaixo, é onde mais tem cílios, tá? Aqui na região inferior dos olhos, o cantinho aqui é onde mais tem cílios. Aí começa a vir pra cá e diminui. Aqui quase não tem, tá bom? Isso é uma regra? Não, mas a maioria das vezes acontece isso, tá? O que você tem que fazer é analisar a sua fotografia, o desenho, a referência que você está utilizando. Vou fazer umas marcas aqui também, que é algumas rugas da pele, algumas marquinhas que tem no olho mesmo, que é normal de ter, tá? E aí, por fim, eu vou definir também a altura dos cílios superior. O cílios superior, tá? Ele meio que, ele vem daqui de dentro do olho e faz uma volta aqui pra cima. Dessa maneira como você acabou de ver. Tá? O segredo aqui é fazer a raiz grossa e a ponta do pelo tem que ser fina, tá? Tem que ser fina. Você não pode fazer um cílios com a ponta grossa. Ó, a raiz é grossa e na ponta ela fina, viu? Aí, de vez em quando, você pode desenhar alguns pelos aleatórios, tá? Um pouquinho menores. E o sentido do fio é esse. Ele abre pra direita aqui, tá vendo? Quando ele chega aqui em cima, ele começa a subir em pé, mais ou menos assim, ó. Esse aqui ainda tá subindo pra cá. Ele começa a subir em pé e aí ele começa a virar pro outro lado do olho. E começa a descer agora, puxando pra esse lado aqui, ó. Dessa forma como eu tô fazendo, tá? Ó. E aqui vem diminuindo os cílios de novo. Vou desenhar uns pelinhos menorzinhos aqui. Certo? Esse aqui é o nosso esboço inicial do nosso desenho, beleza? Aí eu só vou terminar de fazer o quê? Só vou terminar de fazer a sobrancelha, beleza? Aí a sobrancelha, o que a gente vai fazer? Eu vou definir ela mais ou menos aqui, assim. Eu gosto de desenhar todo o contorno da sobrancelha e depois eu faço o desenho dos fios dela, tá? Só pra eu saber até onde eu vou ir. E vai ser aqui. Eu gosto de marcar os três pontos. Aqui é o ponto mais alto da sobrancelha. Na verdade, ele vem mais aqui. Ele vai terminar aqui. A sobrancelha vem aqui, ó. Tá? A sobrancelha começa com alguns fios meio soltos. É importante que você entenda, geralmente, a direção dos fios de uma sobrancelha. Ele começa subindo pra cá. Aqui na ponta, o fio, ele sobe reto um pouquinho pra cima. E ele vem deitando, ó. Aqui ele vem deitando. Ele começa reto e vem deitando pra cá. É bem isso, tá? E aqui ele se junta. Eles praticamente se cruzam aqui, ó. Eles se juntam, tá? E agora eu vou começar pelo lado de cá. Pra eu finalizar e encontrar o pelo aqui em cima do fio. Aqui começa com linhas. Puxando pra cá. Aí aqui, alguns fios se pedem lá pra cima, ó. Dessa forma aqui, tá vendo? Ó. E fazem toda essa volta aqui. Beleza? E aqui depois é só você juntar. O fio aqui, ó. Ele vem vindo e ele começa a tender a virar assim, ó. Dessa maneira. Beleza? É mais ou menos isso aqui. E, claro, algumas pessoas possuem esse brancelho de uma forma diferente, né? Isso aqui é só uma ideia inicial de um esboço aqui que eu tô fazendo. Beleza? Aí depois que você fez isso, agora a gente vai começar de fato a trabalhar na luz e na sombra aqui. Criar uma textura nesse desenho. Tá bom? É o que a gente vai fazer agora. Bom, uma coisa importante que você precisa saber, né? Quando a gente for desenhar isso aqui, eu tô utilizando uma folha comum. Não tô usando uma folha complexa. É uma folha especial, no caso, né? Eu sugiro que você utilize uma folha Bristol XL, Canson, 140 gramas, por aí. Uma folha lisa. Pode ser também uma folha borosa, mas uma folha lisa nesse caso aqui. Tá bom? Tô utilizando o grafite da Pentel. Beleza? Mas o que eu quero que você se atente aqui é a gente aprender a trabalhar com grafite. Saber transitar da sombra pra luz. Isso que é o importante, que é o foco desse exercício aqui. E a gente vai fazer esse exercício de transitar, né? De brincar com a luz e com a sombra com esse desenho aqui agora, esse olho. Beleza? Eu vou tentar utilizar só essa própria lapiseira aqui, tá? Vou ver se eu consigo trabalhar só com ela. Mas, eventualmente, se eu sentir que há necessidade, eu vou estar pegando algum lápis pra gente tá fazendo esse sombreamento aqui. Eu vou começar fazendo aqui a íris, tá? Porque eu gosto sempre, quando eu vou desenhar um olho, eu gosto de começar por ela. Aí, diz não, né? Falei errado a pupila. E aí, a gente pinta primeiro, tá? Toda essa camada aqui. Aqui você pode fazer um tom bem escuro, tá? O mais preto que você conseguir. Os lápis que eu recomendo que você comece a trabalhar, que eu gosto bastante, são os lápis da Stadler, tá? Eu acho uma marca de lápis muito boa. Eu consigo chegar num tom bem escuro com eles. Os da Faber-Castell ainda não estão nesse nível. Estão bem longe, na verdade, desse nível. São bons também, dá pra fazer alguma coisa, tá? Com certeza, dá pra desenhar e fazer desenhos bem legais com eles. Só que, na minha opinião, os lápis Stadler são os melhores, tá? Tem também os da Kainor, tem os outros ali, mas não sei, eu gosto bastante dos Stadler. Então tá aqui, a gente fez um tom bem escuro, tá? Pronto. Agora, eu vou fazer também a sombra em volta da íris, tá? Ei, eu vim aqui te falar que se você tá curtindo do vídeo, já deixa seu like, já curte, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante. E se você tem interesse em se aperfeiçoar ainda mais com a arte de desenhar, eu vou te convidar aqui, ao final do vídeo, pra você acessar na descrição o link do meu treinamento, do meu curso de desenho, que eu tenho certeza que você vai gostar. Nem que seja, dá uma olhadinha lá pra você ver como é que é os detalhes, as informações de treinamento. Ah, e mais uma coisa, comenta também se tá te ajudando, se tá te agregando de alguma forma, se você tá conseguindo, tá gostando do vídeo, né? Isso é importante eu saber e já deixa uma sugestão de algum vídeo, de alguma coisa que você gostaria de aprender a desenhar, que possivelmente eu vou trazer esse tutorial exclusivo pra ti, beleza? Bora continuar com o tutorial. Bom, eu fiz agora, eu gosto de escurecer bastante a íris, a pupila, quer dizer, pra depois eu trabalhar com a sombra, tá? Eu gosto de fazer sempre o tom mais escuro primeiro, depois eu venho com os tons mais claros. Não é sempre isso, mas na maioria das vezes. Agora eu vou começar fazendo a sombra, aqui de dentro. Esse tom aqui é bem escuro, ele é praticamente preto, tá? Mas eu nunca gosto de chegar colocando grafite de vez no papel. Eu gosto de fazer por camadas, tá? Quando a gente vai trabalhar com lápis de cor, a gente trabalha por camadas também, a gente coloca a primeira camada, depois faz a segunda. O grafite necessariamente não exige tanto isso, mas mesmo assim eu gosto de fazer isso, porque eu consigo ter um maior controle da tonalidade, tá bom? Então pode ver que eu não tô pressionando o grafite aqui, né? Nessa folha, tá? Essa íris, ela vai ter uma sombra em toda a volta dela. Então eu vou fazer ela já aqui, ó, fazendo essa sombra. Pra espalhar o grafite, eu recomendo que você tenha um pincel, um esfuminho. Eu vou te mostrar aqui agora, vou te passar algumas dicas, tá? Pode usar o próprio papel higiênico também, é muito bom pra estar espalhando o grafite, tá? O dedo, não recomendo, porque o nosso armão, ela tem óleo, tá? Ela é oleosa. E isso acaba interferindo no resultado final. Fica umas manchas bem feias, tá? No desenho. Aqui também, tá? Em volta, aqui da pupila também tem uma sombra. Uma coisa que eu quero falar também, quando você não pensa que suminho faz milagre, pincel faz milagre, sempre atenta deixar o acabamento o mais perfeito possível sem ter que espalhar o grafite, tá? Espalhar o grafite é o toque final, beleza? Porque senão, seu desenho não vai ficar com acabamento bem legal, porque o suminho, ele não faz milagre, tá bom? Ele não faz milagre. E agora aqui, a gente pode puxar algumas linhas, umas rachuras, assim, umas linhas, assim, que eu... pra marcar os detalhes de dentro que tem na... na íris, né? Aquelas linhasinhas que aparecem na íris. Dessa maneira aqui, beleza? Essa... essa... borda todinha aqui da íris, eu também vou fazer uma leve sombra, porque eu não gosto de fazer essa diferença seca. Eu não gosto que fique seco, isso eu gosto de deixar mais suave, até porque o nosso olho, se você for ver, ele não é... ele não possui essa... essa... essa diferença aqui, seca, tá? Da íris, pra parte branca dos olhos. Ele possui uma... uma sombra, levemente um degradêzinho, que leva pra região branca do olho, tá bom? E o que eu vou fazer aqui também, eu vou botar um pouco de grafite aqui, pra eu poder trabalhar depois com um esfuminho, pra gente poder fazer esse leve degradê. Perfeito. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vim de novo, no tom superior aqui de cima, só que dessa vez eu vou vim com mais força, tá? Agora eu vim pra escurecer mesmo. Eu faço questão de não estar utilizando vários lápis aqui, justamente pra pessoa não pensar, ah, eu não consigo desenhar, porque eu não tenho os materiais, não sei o quê. Então tá aqui, ó. Tô desenhando só utilizando a minha lapiseira, tá? Uma lapiseira 2B. Grafite Pentel, tá? Lapiseira também da Pentel, mas o que conta é o grafite, ele que é bom. O grafite aqui da Pentel é muito, muito bom. E eu consigo trabalhar com esses tom só girando a lapiseira aqui, ó. Colocando a quina do grafite, tá? Coloco a quina aqui, eu consigo fazer um tom bem escuro, ó. Só com a quina do grafite. A ideia é trazer daqui de cima pra baixo um degradê do tom mais escuro pro mais claro, tá? Fazer a borda superior também aqui. Eu vou aproveitar, né, pra fazer isso. A borda superior do olho aqui, ó. Isso aqui também tem uma sombra aqui, tá? Tem um degradêzinho aqui. A gente vai trabalhar melhor nele depois. Tanto aqui como desse lado de cá, ó. Esse lado de cá também possui sombra. Mas depois a gente faz. Vamos terminar primeiro essa região aqui. Agora aqui eu já tô preenchendo o tom de dentro. É um tom cinza mais claro que é o que tem aqui na hélice, tá bom? Aqui em volta da pupila tem uma sombra. Tá? E também tem algumas linhas que saem assim, ó. De leve, tá? Dá pra gente fazer aqui. Tá? Dá pra gente fazer aqui. Pra fazer o desenho são linhas bem aleatórias que a gente faz. Leves e risquinhos assim, tá? Que eu gosto de usar em toda a borda. Não é só risquinhos assim, é como se fossem U's. Tá? Pode ver, é uma espécie de um U de uns Vzinhos que tem. De uns Vzinhos que tem. A gente coloca alguns só. Depois o restante eu trabalho com a própria borracha. A gente vai fazer alguns tons aqui, tá? Fazer alguns semis. Vou fazer algumas marquinhas de leves. Só pra marcar aqui e deixar com mais detalhes o olho. Mas depois eu trabalho com a borracha. Beleza? O que a gente vai fazer? Vamos espalhar esse grafite agora. Vou começar com o esfuminho aqui, tá? O esfuminho tá bem preto já, a ponto dele. Espalhar o grafite aqui. Se você não tiver isso aqui, você pode pegar um papel higiênico, tá? Pra espalhar o grafite. A índice, quando o olho é mais claro, é bem mais difícil de desenhar, porque vai ter mais detalhes, tá? Vai aparecer mais detalhes. Aquelas marcas ali de dentro da índice. Quando o olho é mais escuro, ele não aparece muito. Ele é praticamente preto, tá? O marrom bem, bem escuro. Mas e preto. Beleza? O que a gente pode fazer? É trabalhar um pouquinho com a borracha aqui em cima, tá? Deixa eu ver qual borracha eu vou utilizar. Eu tenho aqui... Eu tô com a lapiseira borracha mono tombo 3.8, tá? A lapiseira aqui. Ela é muito boa. Aí tu corta com o estilete, faz um chanfre aqui na ponta da borracha. Você consegue fazer isso, que eu vou acabar de fazer agora aqui, ó. Praticamente, fazer algumas linhas. A índice, tá? Como eu acabei de fazer. Vou também fazer aqui na sombra, nesse brilho, quer dizer, algumas marcas. Essas linhas aqui são as linhas do Cilis, tá? São as linhas do Cilis que vão aparecer. Beleza? Pronto. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Eu vou trabalhar já com toda a sombra que vai ter ao redor aqui do olho, essa parte branca. Que na verdade ela não é branca, ela é cinza. Só que é um tom de cinza mais claro. E é o que a gente vai fazer agora aqui, tá? Eu vou utilizar... Deixa eu ver, acho que eu vou utilizar a própria... a própria... o próprio... esse suminho, a sombra dele, já pra fazer essa volta aqui, tá? Porque ele já tem um pouco de grafite e ele mesmo já vai sujar aqui e eu vou conseguir fazer o tom que eu quero. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o canto dos olhos aqui mais escuro, tá? e próximo da íris eu gosto de deixar mais claro porque eu consigo trazer mais profundidade, né? Pra ter mais sombra aqui no canto. Pra ter mais grafite, então os mais escuros eu consigo trazer mais profundidade e dar um efeito bem legal. Aqui, como eu tô trabalhando só com esse grafite, eu vou cuidar pra não escurecer muito e vou colocar um pouco mais de grafite aqui no canto. Agora aqui eu já vou fazer a sombra da córnea, tá? A córnea, você não precisa entender, você pode representar o que você tá conseguindo ver aqui, você pode representar da mesma maneira, tá? Dessa forma como eu acabei de fazer. Beleza? Eu vou só... Eu tenho um outro suminho, deixa eu pegar ele aqui. Ó, peguei um outro suminho aqui, encontrei, foi difícil, mas encontrei. Eu vou fazer aqui, vou espalhar o grafite nesse canto. Aí, dessa forma. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar a trabalhar aqui em cima. o grafite pra começar a fazer os cílios, tá? Essa é uma região de sombra dos olhos e eu vou jogar os cílios em cima dela, tá bom? Por isso que eu tô usando, eu já tô pintando aqui, porque eu vou jogar os cílios em cima dessa sombra aqui. Eu já venho pintando ela. e eu vou usar o pincel só pra te mostrar como é que ele funciona, tá? Olha só, o pincel, ele tá cortado, tá vendo? Eu cortei as cerdas dele, então ele fica bem duro, eu consigo trabalhar. E o legal do pincel é que ele penetra bem os poros do papel, então a gente consegue escurecer bastante, tá? Você vai ver aqui. Todas as partes que eu gosto de fazer bem escuras, eu passo o pincel, porque na minha opinião, de todos, é o que mais consegue penetrar o papel, o grafite, e que eu consigo chegar um tom bem escuro com ele, tá? Fica uma textura bem homogênea, só que se você não quer, por exemplo, escolher muito alguma região, aí você tem que ter esse cuidado, tá? De não trabalhar muito com ele, porque independente do grafite, ele vai deixar um tom já bem mais escuro, só porque ele tem essa capacidade, né? de preencher por completo aquela região do papel ali com o grafite, tá bom? O resultado fica bem legal, ó, como você pode ver aqui, tá? Dá uma leve escurecidinha aqui também, Pronto, dessa maneira aqui. Agora, deixa eu ver que lápis esse aqui, é um 3B. Deixa eu ver como é que tá o tom dele. É um 3B da... sobre o castelo. Eu vou... fazer um... o tom de pele aqui dessa pálpebra antes de eu fazer os cílios, tá? Porque senão, depois, os cílios ele vai acabar ficando apagado. Então, eu vou passar esse grafite por cima. Então, primeiro eu faço a parte de trás e por último eu deixo os cílios, tá bom? Pra fazer, bem simples, ó, movimentos na mesma direção e sentido. Vou deixar uma região aqui no centro um pouquinho mais clara. A parte de cima aqui eu vou dar uma leve escurecida, tá? Porque é sombra, né? É a volta da pálpebra. e agora é simples, agora é esfumir, tá? Vou escurecer a parte de cima utilizando a minha lapiseira, tá? Então, o que eu tô fazendo agora aqui não é muito, É de leve, só um pouquinho mais, um tom um pouquinho mais escuro. Escurecer um pouco. Eu gosto de fazer movimentos circulares com ela, que fica, dá um efeito bem legal. Ó, dessa maneira. E agora eu venho trabalhando de novo com o esfumir, tá? Pronto, dessa forma. Agora, o que a gente vai fazer? Os cílios, tá? Tava demorando, mas chegou a parte dele. Os cílios, qual que é a ideia dele? Ele começa com a base mais grossa e o pelo mais fino, certo? É dessa maneira que a gente trabalha com os cílios. A base do pelo é grossa, e em cima ele tem que ser fino. A parte de cima dos olhos geralmente tem mais pelo natural, mais cílios, no caso, né? Então a gente faz cílios maiores aqui, tá bom? Uma coisa legal que dá pra gente fazer também é que os cílios ele faz uma voltinha assim, ó. Você pode fazer ela também, tá bom? Dessa maneira aqui. Eu também gosto de puxar os cílios, assim, ó, ao contrário, tá? Virar a folha dessa maneira aqui como eu virei agora. Você pode fazer isso também, não tem problema nenhum, como se você sentir à vontade. Aqui a gente faz as voltinhas dos cílios, né? Dessa maneira aqui, tá? Eu gosto de também juntar assim, ao contrário, fazer os movimentos dos pelos. Tá vendo aqui, ó, na raiz do pelo eu faço uma curvinha assim, que aí o filme de junto assim, É legal que eu fazer também, dá um efeito bem realista e fica bem bonito. Seguinte, infelizmente a minha gravação da última parte, ela acabou, eu acabei perdendo ela sem querer, tá? Então eu vou te explicar o que eu fiz aqui no acabamento final. Bom, em relação aos cílios, tá? Você vai fazer sempre a base dos cílios mais grossa, depois a gente vai afinar, tá vendo? Na parte inferior dos cílios, você vai fazer um cílios um pouquinho menor, aqui nessa região tem mais volume de pelos, geralmente, do que aqui, tá? E aqui, em relação à sobrancelha, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma base inteira, pode usar um grafite HB, por exemplo, faz uma base cinza mais fraquinha, e depois, o que que você vai fazer? Você vai pegar um grafite mais forte, no caso, eu peguei da própria lapiseira mesmo, e você vai fazer linhas em cima daquilo ali, tá? A linha, ela parte do centro pra fora, pra quê? Pra que o lado fique com a ponta fininha, tá vendo que aqui embaixo é tudo com a ponta fininha? porque eu parti do centro pra fora, e a mesma coisa você vai fazer em cima, do meio pra cima, assim, tá? Presta atenção no sentido do fio, o fio ele começa um pouquinho pra cima, e ele vai deitando, aí aqui já deitou, tá? Aí aqui ele tá vindo pra esse sentido assim, vem vindo, vem vindo, vem vindo, até aqui em cima, e a mesma coisa aqui embaixo, ele vem vindo, tá? Pode deitar um pouco mais aí se tu quiser, quando ele chega aqui, ele faz a volta, ó, ele faz a volta e ele continua indo, pra fazer essa linha aqui, eu pego do meio e puxo pra fora, do meio e puxo pra fora, sempre nesse sentido, tá? E mesma coisa ao contrário, puxo do meio pra fora, assim, ó, desse jeito aqui, tá? Foi dessa forma que eu fiz a sobrancelha, tem outras maneiras, outros métodos também que são utilizados pra fazer a sobrancelha, mas esse aqui já fica bem legal, e eu acho que o resultado também fica bem interessante, beleza? se você gostou desse vídeo, comenta aqui abaixo o que você achou dele, deixa seu like, isso ajuda bastante, tá? E também, se você é novo aqui no canal, se inscreve, porque isso vai ajudar bastante, e eu vou deixar aqui também na descrição o meu método de desenho, tá? se você tem vontade de estar no desenhista profissional, se você tem vontade de viver exclusivamente de desenho, aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu curso, que eu super recomendo, beleza? Então é isso, bora pra cima, tamo junto, Bruno Jens, com mais um vídeo aqui, e até a próxima. Falou! Tchau!